Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, venho trazendo pra vocês o passo a passo dessa máscara de tecido com fita de cetim, tá? Um passo a passo bem fácil. Espero que vocês gostem. E antes de começar, já deixem o seu like aí pra mim. É isso e vamos lá aprender. Bom, meus amores, pra tá fazendo a máscara, eu vou tá precisando de dois tecidos de algodão. Cada um com 20 centímetros por 18, tá? Todos dois, do mesmo tamanho. Vou tá precisando de dois passafita com 23 centímetros cada. E também vou tá precisando de dois pedaços de fita de cetim número 1 com 75 centímetros cada. Vou tá deixando os dois tecidos com direito com direito e o lado avesso pra fora. Vou tá... Essa é a parte que tem 20 centímetros e essa é a que tem 18. Então, eu vou tá deixando a parte que tem 18 centímetros. Vou deixar uma parte aqui de mais ou menos 5 centímetros, que vai ser pra desvirar a peça. E vou passar uma costura em toda a volta, deixando esse espaço aqui pra desvirar. Ó, meus amores, já costurei toda a volta, deixei esse espaço aqui, ó. Agora, eu vou tá desvirando a peça. Desvirei a peça, ó. Aqui tá a parte aberta. Agora, eu vou passar ferro nela e deixar ela bem certinha. Passei ferro, meus amores, ó. Ficou bem certinha. Vou tá deixando... Esse aqui é o lado maior, tá? Esse é o menor. Eu vou tá fazendo, ó. Aqui na lateral, tá a parte aberta. Tá deixando assim. Vou tá pegando o passa-fita. Com a fita, vou passar a fita nele e vou centralizar ele no meio da fita. Deixando ele assim, ó. Bem certinho no meio, selei as pontinhas da fita. Vou tá deixando assim, ó. Vou dobrar essa parte aqui e posicionar aqui no cantinho. Desse outro lado, vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou posicionar. E vou passar uma costura em volta do passa-fita todinho. Dando retrocesso várias vezes aqui. Uns duas vezes. Aqui em cima da fita desse lado. E desse outro aqui. Pra ela não sair. Aí, eu vou tá fazendo isso aqui em cima. E o outro também eu vou tá colocando aqui embaixo da mesma forma. Ó. Depois de costurado, ficou assim, gente, ó. A parte de trás. Ó. Igualzinho na parte de baixo. Ficou com as fitas laterais assim. Agora, eu vou tá pegando aqui embaixo. E vou fazer assim, ó. Acima do passa-fita, eu vou pegar e dobrar. Assim. Depois que eu dobrei, eu venho com o alfinete, ó. E vou tá prendendo aqui. Desse lado. E desse outro. Ó. Ficou assim. Ficou assim. Acima da dobra. Eu vou pegar aqui, ó. Com o dedo. E dobrar novamente. Vai ser mais ou menos um centímetro e meio, tá? De distância. Distância não. Da dobra feita. Aí, eu vou vir aqui. E prender com o alfinete também. Dos dois lados. Ajeito pra ficar bem certinho as pontas. Ó. Aqui em cima, novamente. Eu vou pegar, ó. E dobrar. Aí, vai ficar na base do outro passa-fita. E feito isso, eu vou passar uma costura nesse lado aqui, ó. De um canto a outro. Com retrocesso. E desse outro lado, mesma coisa. Passa a costura com retrocesso. Pronto, meus amores, ó. Costurei as laterais. Ó. Ficou bem fechadinho. Agora, eu vou tá tirando os alfinetes. Pra tá mostrando o resultado final pra vocês. Ó. Como é que ficou. Bem fácil de tá fazendo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve. E ativa o sininho de notificações, tá? É isso. E até o próximo passo a passo aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.